Duas ocorrências com várias apreensões e quatro prisões na sexta-feira à tarde. A primeira foi no bairro Planalto. Foram apreendidos 21 pontos de LSD, 22 buchas de cocaína, êxtase e uma arma artesanal, calibre 12. A polícia encontrou ela desmontada dentro de uma mochila. Primeiro que ela pode vitimar um cidadão da mesma forma que uma arma fabricada na indústria. E segundo que ela traz tanto risco para a pessoa que está utilizando, tanto quanto a pessoa que pode ser o alvo desse cidadão. O segundo mandado de busca também teve prisão. Foi no bairro Bela Vista. Desta vez um homem foi preso e estava com uma tornozeleira eletrônica. Algumas pessoas não tinham contato direto, tinham algumas ocorrências, mas talvez não diretamente. Mas o que deu início, o start ao mandado de busca já eram pessoas que já tinham envolvimento. Inclusive uma delas, um dos autores aqui detidos, justamente ele já possuía até tornozeleira. O que demonstra que já tem outras passagens e já está fichado e com envolvimentos com crimes relacionados a tráfico de entorpecentes. A polícia também apreendeu no Bela Vista R$ 342,00 em espécie, um revólver calibre .38, munições, celular, balança de precisão, drogas como rachixe, LSD e cocaína. Acho que é um excelente resultado, somando com as ações do dia de hoje, que já tinham feito agora recente uma apreensão de mais de 16 kg de maconha. Agora somando as equipes, mais uma ação. É um trabalho intensivo do terceiro batalhão e parabenizando novamente os policiais que estão à frente no dia a dia, na Rádio Patrulha, na Rocã, na Rotã, no Canil. Todos eles trabalhando em conjunto para que a gente consiga fazer um combate mais forte ao tráfico de entorpecentes. Todo o material apreendido e os preços foram entregues à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.